Foi enterrado agora à tarde em Rio Preto o corpo do comerciante que foi morto durante um roubo ontem à noite. A polícia deve usar as imagens do circuito interno de segurança do local para tentar identificar os criminosos. As imagens do circuito da mercearia mostram a vítima abrindo o portão e indo em direção ao carro. Depois de alguns minutos, ele volta e para bem frente ao portão. Nesse momento, Valdecir já está ferido. A ação não foi filmada pelo circuito interno do estabelecimento. A vítima saiu aqui por volta das 10 horas da noite e veio até esta rua que fica bem em frente ao estabelecimento para pegar o carro que estava estacionado ali. Ele iria guardar o veículo na garagem. Quando chegou aqui no local, foi abordado pelos criminosos. Valdecir Joaquim da Silva, de 43 anos, chegou a ser socorrido e foi levado para a UPA do Jaguaré, mas não resistiu aos ferimentos. Ele levou várias facadas. Até agora não sabemos nada. Nós sabemos que ele não tinha inimizade com ninguém, muito conhecido aqui, sempre trabalhou nesse local e nunca teve problema. Testemunhas disseram que viram um motoqueiro passando e pegando o criminoso. Os dois fugiram e até o momento a polícia não tem pistas. Para a família, fica um sentimento de dor e revolta. A insegurança é total, não tem como. Como é que eu vou sair de casa agora? Que jeito? Nessa situação que a gente vive aqui, não tem jeito. Não sei, poder público, alguém tem que tomar uma providência, porque a gente não tem mais o que fazer. Estamos enjaulados aqui, não tem outra saída.